Na data de hoje, o Ministério da Saúde, através da sua ação estratégica O Brasil Conta Comigo Profissionais de Saúde, já tem 923.743 profissionais de saúde cadastrados e capacitados para atuar em todos os estados brasileiros. Dispostos a atuar imediatamente, já são 340.000 profissionais, 105. Nós desenvolvemos ainda a ação estratégica O Brasil Conta Comigo, estudantes, dos últimos anos dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia. E na data de hoje, nós já temos mais de 107.000 estudantes cadastrados nas nossas plataformas. Hoje também temos, já apresentados e atuando sob supervisão nas unidades de saúde de todo o Brasil, 891.000 estudantes. Mais uma ação de apoio aos recursos humanos dos estados também vem sendo desenvolvida, que é a bonificação sobre as bolsas de residência médica e multiprofissional de todo o país. Então, essas são as ações atualizadas no dia de hoje, no que diz respeito aos recursos humanos para o enfrentamento da pandemia. Nós vamos chamar agora o representante da Secretaria de Vigilância Sanitária para atualização dos dados diários e depois a Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde para atualização também dos dados referentes ao número de leitos hospitalares. Muito obrigada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria passar para os senhores o panorama dos leitos de UTI que a gente já habilitou até este momento em todo o território nacional. Até agora, nós habilitamos 3.352 leitos de UTI e com o valor de R$ 484 milhões, aproximadamente. No diário oficial do dia 6, nós tivemos mais 116 leitos publicados e são 110 leitos de UTI adulto e 6 leitos de UTI pediátrica. Todos voltados exclusivamente para o atendimento do coronavírus. O Amazonas já recebeu, só alguns exemplos para os senhores, o Amazonas já recebeu 194 leitos de UTI, sendo que 10 deles foram habilitados agora na última quarta-feira. Já o Rio de Janeiro, 82 leitos, São Paulo, 127, o mais recente, 978 leitos de UTI no total para o Estado de São Paulo. Esse é o panorama que eu queria passar das habilitações dos leitos de UTI, que é o que vem sendo muito questionado. Ainda temos uma demanda para atender dos Estados. Na medida que vem chegando, a gente vai analisando os processos e habilitando esses leitos. Boa noite, eu sou Eduardo Macario, diretor de análise da Secretaria de Vigilância e Saúde. Eu vou apresentar o boletim epidemiológico número 15, que vai focar principalmente na questão da vigilância do óbito no contexto da pandemia do COVID. Esse boletim está sendo finalizado nesse momento, está sendo atualizado os dados e nós iremos publicar assim que for feita a atualização diária, que está marcada para as 19 horas. Próximo. Então, é importante colocar que todas as análises de mortalidade são feitas através do sistema de informação de mortalidade, que ele tem o objetivo de coletar todos os dados de óbitos em todo o território nacional e por meio de um processo sistemático de coleta, captação, codificação, registro, desde o nível municipal, passando pelo estadual até o nível federal. Próximo, por favor. Esse fluxograma mostra exatamente o fluxo que ocorre em relação às declarações de óbito. Elas são, a partir do momento que um evento, um óbito acontece, ele é encaminhado, essa declaração de óbito é encaminhada para as secretarias municipais, que faz a codificação dessa causa básica, passa para as secretarias estaduais e aí a gente recebe aqui no nosso servidor federal. Legalmente, o prazo para envio de cada um desses, a partir do momento do óbito, é de 60 dias, mas a gente tem, em média, 15 dias, que leva entre o registro do óbito até a chegada dele no sistema federal. Próximo. Esse é o formulário oficial para testar óbito, é a declaração de óbito. Ele é um formulário que é padronizado nacionalmente e conseguimos, por meio dele, unificar todas as diferentes formas de entrada de registro de óbito no Brasil e hoje nós temos esse único formulário. Ele é uma responsabilidade médica, ou seja, o seu preenchimento é um ato médico e que a codificação dele é fundamental para que a gente acompanhe todas as tendências e análises de mortalidade no Brasil. Próximo. Esse formulário é formado por três vias, uma branca, que fica com o familiar, que é enviada para a Secretaria Municipal de Saúde, o amarelo, que é para o familiar responsável pelo falecido, e a via rosa fica dentro do prontuário do paciente. Próximo. A gente pode observar nesse gráfico que, geralmente, nós demoramos esse fluxo, mesmo sendo 15 dias para a chegada das informações, a gente só consegue fechar efetivamente um banco de dados do sistema de informação de mortalidade com um prazo de mais ou menos 12 meses, que é o tempo que a gente consegue obter 100% ou próximo de 100% de todos os óbitos que aconteceram no ano registrados dentro daquele período. E isso, nós temos melhorado bastante a captação desses óbitos, justamente para que a gente tenha oportunidade na coleta e na informação. Próximo. Além da questão da declaração de óbito, é importante se informar que nós temos uma rede de 43 serviços de verificação de óbito habilitados no Brasil, que fazem parte da rede nacional. Esses serviços de verificação de óbito, eles, basicamente, eles trabalham com a coleta e a informação, ou seja, o atesto do óbito, principalmente por causas naturais. Sendo que eles, que são, diferentemente dos institutos médicos legais, que trabalham principalmente com os óbitos de causa violenta. Próximo. Em relação às ações realizadas durante a pandemia para a vigilância do óbito, é importante colocar que nós elaboramos uma nota de manejo de corpos no contexto do Covid, também uma nota para médicos sobre o preenchimento de óbito, uma atualização do sistema de informação de mortalidade, justamente para a inclusão desses novos óbitos, instrucionais, notas para codificadores, fizemos uma série de videoconferências com os responsáveis estaduais, justamente para melhorar e ampliar a capacidade e, principalmente, a oportunidade nesses registros, além de recomendações, de estarmos estabelecendo, junto com o Conselho dos Estados e o Conselho dos Municípios, o envio semanal das informações dos óbitos para o nível federal. Próximo. E esses são os exemplos das publicações, tem o manejo de corpos, que está estabelecido e normatiza todo o processo de biossegurança e de ações que devem ser efetivadas para um manejo mais adequado desses corpos. Próximo. A questão de uma atualização para os médicos, justamente para que o preenchimento da D.O. seja feito de forma mais fidedigna possível, principalmente, não só levando em consideração os aspectos clínicos, mas também os aspectos de exames, que a gente sabe, os resultados laboratoriais estamos ainda com um certo tempo de atraso e que isso acaba impactando na qualidade e na oportunidade da informação. Próximo. Também uma nota para codificadores, como eu já disse, para justamente haver uma codificação mais correta, para que justamente não ocorra nenhum tipo de desinformação. Próximo. Então, basicamente, esse boletim, ele vai estar com mais detalhes, sendo divulgado, sendo publicado agora a partir das 19 horas, nós vamos encaminhar para todos, inclusive vai ser colocado no nosso site do Ministério da Saúde, mas eu queria aqui colocar alguns pontos em relação ao boletim, os dados, principalmente os dados de hospitalização e os dados de óbito, especificamente por síndrome respiratória aguda grave e pelo Covid-19. Então, no guia de vigilância epidemiológica, todos os casos de SRAG, ou seja, casos graves hospitalizados, eles devem ser notificados pelo sistema de informação da vigilância epidemiológica da gripe. Próximo. Então, nós observamos que até hoje, às 12 horas, tiveram 107.895 hospitalizações por SRAG, por todas as causas, um número bastante considerável, cerca de 606% em relação ao mesmo registrado no mesmo período do ano anterior, o que mostra, o que a gente tem visto, que realmente os hospitais estão bastante forçados em termos de capacidade de dar uma resposta para os inúmeros casos que vêm adentrando. Todos esses casos, eles são considerados graves e precisam de hospitalização, alguns tratamento UTI, outros acompanhamento simplesmente hospitalar. Próximo. Aqui é mais ou menos uma distribuição, a gente pode ver que do total, desse total, a gente tem ali em vermelho o número de casos de SRAG por Covid e você ainda tem ainda uma quantidade em investigação, inclusive de semanas anteriores. Então, esse resultado, ele é dinâmico, ele pode ser atualizado à medida que os exames acabem sendo, os resultados dos exames acabem sendo atualizados no sistema. Próximo, por favor. Só retorno um pouquinho. Nesse gráfico, a gente pode observar em relação a variável raça-cor, que cerca de 54% das hospitalizações por SRAG são pessoas da cor branca, seguidas de 36% pardos e 6,7% da cor preta, 1,9% amarelos e 0,3% indígenas. Todas as hospitalizações por SRAG confirmadas por Covid. Próximo, por favor. Em relação aos óbitos, além do sistema de informação de mortalidade, que como eu falei para vocês, pode levar um tempo de 15, 30 dias para a gente estar recebendo efetivamente, lembrando que o prazo legal é 60 dias, além do sistema de mortalidade, a gente utiliza também o sistema de vigilância epidemiológica da gripe para coletar informações sobre óbitos, com mais oportunidades, já que se trata de um sistema online e que no momento que ele é informado, que é encerrado a investigação, ele pode ser dada a entrada nesse sistema de informação e lá que a gente coleta os óbitos hospitalizados ou não por síndrome respiratória aguda grave. Próximo. Então, aqui é uma comparação. Geralmente, os estados, eles mandam as informações diárias por número de casos de... número de óbitos de Covid registrados nos sistemas de informação. Lembrando que, além dos sistemas oficiais do Ministério da Saúde, que é o Civep Gripe e o ESUS, Vizilância Epidemiológica, vários estados têm soluções próprias, como, por exemplo, os estados do Espírito Santo, Paraná, eles criaram sistemas de informação próprio e mandam essa informação consolidada para o Ministério da Saúde. Nesse momento, nós estamos trabalhando com toda a integração das diferentes bases de dados justamente para compor uma base de dados nacional para que possa servir para acompanhamento durante a pandemia. Então, nesse gráfico aqui, a gente pode perceber em azul todos os dados que foram informados até a data de ontem pelos estados e, em vermelho, os óbitos que foram registrados no Civep Gripe. O que a gente observa é que, em alguns estados, inclusive, os dados do Civep Gripe são maiores, são superiores àquilo que é registrado no nível local. Eu creio que seja uma questão de atualização e de informação, já que as equipes estaduais e municipais estão sendo bastante exigidas em termos de atualização de dados, mas outros estados, por exemplo, eu vou citar ali o Pernambuco, Pará, Maranhão, são aqueles estados em que nós temos uma maior atenção porque o número de óbitos registrados no Civep Gripe ainda está inferior àquilo que é reportado diariamente pelos estados. E, nesse contexto, a gente tem trabalhado e tem discutido junto com as secretarias estaduais de saúde para verificar maneiras de aumentar e reforçar a capacidade de processamento de dados, inclusive, sugerindo a contratação de pessoal, de pessoal digitador para dar o reforço na digitação e também auxiliando na questão de melhoria na questão de informática, ampliação da capacidade de rede. São pontos que a gente tem conversado com os estados e vamos cada vez mais efetivar nas próximas semanas para justamente o Ministério da Saúde prestar um apoio mais efetivo e aos estados reconhecendo toda a situação de pressão que as vigilâncias epidemiológicas vêm sofrendo. Próximo. Esse é um dado importante. São os óbitos por síndrome respiratória aguda grave confirmados por COVID segundo a data do óbito. Então a gente pode observar que até a data até hoje meio-dia foram 8.283 óbitos registrados no Civep Gripe. Esse número vai ser atualizado agora a partir das 19 horas mas a gente pode verificar que 260 óbitos foram confirmados nos últimos três dias. E geralmente a gente coloca isso no seguinte contexto. Em azul você pode perceber aqueles óbitos que já tinham sido registrados e confirmados nos boletins anteriores. Em azul mais escuro são aqueles novos óbitos aqueles novos registros. Então a gente tem realmente ainda um atraso na confirmação de alguns óbitos e à medida em que esses óbitos foram confirmados a gente utiliza essa curva para identificar os dias em que ocorreram maior em que ocorreram óbitos e justamente está avaliando o comportamento dessa curva. Então a princípio a gente imagina que essa curva esteja baixando mas isso pode ser uma informação equivocada porque na medida em que os óbitos são coletados são informados e considerando que a gente tem ainda um atraso que a gente está trabalhando cada vez mais para diminuir esse atraso essa planilha é seguidamente atualizada. Então pelo que a gente pode perceber tem uma data eu não consigo ver aqui justamente porque está pequenininho Oi? Oi? Não no geral ali só um minuto perdão não deixa eu usar aqui o dado é me permita aqui fica melhor assim fica melhor perdão gente são 200 no dia no dia 23 de abril nós tivemos efetivamente o registro de 290 óbitos confirmados por covid esse é que a gente até o momento identifica como sendo o número o maior número aquele dia em que ocorreram mais confirmações mais óbitos confirmados por coronavírus no Brasil considerando toda a questão da alimentação e lembrando que esses números podem mudar à medida que as informações cheguem certo? Então nesse gráfico a gente pode observar o número de mortes registradas no Civep Gripe que foram confirmadas por dia próximo finalizando agora isso aqui é uma variação 69% desses óbitos ocorreram em pessoas acima de 60 anos e 65% das pessoas apresentaram pelo menos um fator de risco principalmente doenças crônicas ou outras condições crônicas que foram agravadas pelo coronavírus e acabou levando ao óbito próximo isso aqui é o mesmo gráfico anterior das hospitalizações a gente pode ver que do geral a gente tem ainda uma grande participação do coronavírus em relação aos óbitos por SRAG que foram hospitalizados próximo só o último é a questão de distribuição por raça-cor nós temos 46,5% da cor branca 43,9% pardo e 7,4% preto 1,9% da cor amarela asiática e 0,4% indígena então gente eu queria só informar que realmente esses dados eles são atualizados geralmente daqui a pouco nós encaminharemos a nova atualização de dados com todo número de casos e óbitos mostrar que o Ministério da Saúde tem trabalhado muito para diminuir o delay o atraso nessas notificações principalmente contando com a participação das secretarias municipais e estaduais de saúde obrigado secretário concordo a gente vem fazendo a aula das coletivas do Ministério da Saúde as perguntas de hoje serão as perguntas que foram enviadas previamente para o grupo de WhatsApp que o Ministério da Saúde cria então a gente devido ao horário devido aos temas que estão selecionados aqui para a coletiva de hoje nós já separamos as perguntas que foram enviadas antecipadamente então eu vou fazer primeiramente as perguntas para o secretário Eduardo Macario depois eu faço a pergunta para a secretária Cleusa e por último a gente encerra com a secretária Mayra as perguntas que foram enviadas tá bom então doutor Eduardo a primeira pergunta é do Kaique Alencar do portal IG ele pergunta segundo especialista Achelo Yamarino a forma como o Ministério da Saúde divulga os números de casos e óbitos pode criar a falsa impressão de que os casos e óbitos estão em queda isso porque não fica claro quantos casos foram confirmados e quantos óbitos aconteceram em dias anteriores o Ministério pretende mudar essa prática e passar a divulgar os números das mortes junto com a data em que eles ocorreram acho que essa pergunta ela já foi respondida naquele último aquele slide que eu mostrei que o dia 23 de abril foi aquele dia em que ocorreram mais óbitos confirmados por covid e lembrar sempre que a demora ou às vezes o atraso se deve principalmente pela quantidade de exames que estão sendo coletados e estão sendo processados pelos laboratórios centrais e que a gente imagina que com a estratégia que foi lançada pelo ministro pelo secretário de testagem de ampliação da testagem tanto pelo RT-PCR quanto pelo teste rápido a gente possa ter um menor atraso na divulgação dessas informações que a gente pode justamente acelerar e estar identificando em tempo mais oportuno a tendência de evolução da pandemia no Brasil confirmados isso é o máximo e os outros detalhes estão naquele gráfico a segunda pergunta é da Marcela Fernandes do Rufo Post Brasil o ministério irá disponibilizar a informação atualizada diariamente de quantas mortes ocorreram no dia e não só as confirmadas porque quando olhamos a tabela de óbitos por dia com dados do Civep e Gripe os números são abaixo do total de óbitos informados nos boletins diários quais as outras fontes de confirmação de mortes conforme eu já apresentei anteriormente a gente tem além do sistema de informação de mortalidade nós temos o Civep e Gripe que tem os óbitos confirmados por Covid óbitos por síndrome respiratória aguda grave e nós estamos trabalhando justamente com esses estados que estão ainda com dificuldades no processamento das informações na digitação na entrada e também no envio para o Ministério da Saúde justamente para tentar identificar os gargalos e prestar apoio para que as informações sejam atualizadas em tempo oportuno a outra pergunta é semelhante então doutora Cleusa por favor a doutora Cleusa é secretária substituta da Secretaria de Atenção Especializada da Saúde do Ministério da Saúde doutora Cleusa pergunta Jonas Valente Agência Brasil o ministro divulgou em audiência na Câmara que o edital para a contratação de 2 mil leitos não teve empresas interessadas qual será a medida para a disponibilização desses leitos a estados e municípios então gente o que aconteceu foi que a empresa que tinha feito todo o compromisso conosco de entregar 2 mil 540 leitos ela não conseguiu até o momento nós já entregamos aos estados 540 mas nós já estamos no terceiro edital para tentar conseguir outra empresa que possa nos entregar o restante os outros 2 mil leitos que nós havíamos prometido ok a outra pergunta é da Juliana conta e fé do Metrópolis quando teremos a estatística de quantos leitos estão ocupados com pacientes de covid o ministério pode sugerir o transporte de pacientes para acendimento em outros estados caso o sistema de saúde de um local não seja capaz de suportar a demanda em relação ao a disponibilização dos leitos está previsto para a semana que vem um painel que a gente vai disponibilizar todos esses leitos que estão sendo confirmados pelos hospitais e pelos estados e municípios até o momento de 3 mil 322 hospitais que estão no plano de contingência nós já tivemos o preenchimento do sistema por 416 hospitais até uma hora atrás nós tínhamos 416 e por que essa dificuldade? porque os hospitais estão sobrecarregados nos atendimentos então não é fácil para eles também terem esse tempo de fazer essa informação preencher o sistema para nós eles estão encontrando dificuldades o que o ministério fez? nós estamos trabalhando com as nossas superintendências regionais porque cada estado tem uma superintendência do ministério então nós estamos trabalhando com essas superintendências para que elas possam dar apoio aos hospitais aos estados e municípios para que a gente possa obter esse dado e a partir da semana que vem a gente vai divulgar esse painel para que todo mundo tenha acesso e possa tomar conhecimento desses leitos secretária Mayra Pinheiro que é a secretária de gestão do trabalho na educação na saúde do ministério da saúde doutora Mayra primeira pergunta é da Beatriz o Cado é o país o ministério da saúde já reconheceu que um dos problemas da rede de atenção complementar de combate à pandemia é a força médica e hospitais de campanha estão tendo problemas nessas contratações inclusive treinando profissionais não intensivistas para atuarem o governo conhece o percentual de médicos afastados atualmente tanto na rede básica quanto na complementar onde estão os maiores gargalos e qual é a capacidade brasileira para garantir essa força de trabalho nessas novas UTIs a questão da força de trabalho é um problema para todos os países do mundo quando a gente estuda junto com a Organização Mundial de Saúde a Organização Pan-Americana de Saúde os principais problemas comuns de saúde pública para o enfrentamento da pandemia nós temos na mesa de problemas os recursos humanos a falta de EPIs mundial e o acesso a leitos sejam de UTI sejam de enfermarias específicos para o COVID o Brasil teve um cuidado sendo exemplo para o mundo de criar uma ação estratégica voltada a precocemente capacitar e recrutar profissionais das 14 áreas da saúde para que eles estivessem prontos para que eventualmente atendam as necessidades dos estados de recrutamento de profissionais nesse cadastro como nós falamos no início da coletiva nós já temos mais de 900 mil profissionais de todas as áreas da saúde capacitados e esse cadastro pode ser requisitado por todos os estados brasileiros como ação concreta em relação à disponibilidade desse banco nós temos o estado do Amazonas nós levamos no último domingo 263 profissionais contratados pelo Ministério da Saúde para atuação em leitos de UTI leitos de enfermarias e para atuação também na atenção básica esses profissionais mesmo capacitados por cursos do Ministério da Saúde à distância estão recebendo ao chegarem nos locais de atuação capacitação com simulação realística em suporte de vida básico e avançado e nós estamos tendo um cuidado a mais ao recrutarmos esses profissionais nós estamos iniciando hoje uma atenção especial à saúde mental dos profissionais de saúde do Brasil criando uma pesquisa para todos os profissionais para que nesse cadastramento da pesquisa nós possamos acompanhar durante toda a pandemia a evolução de sorologia do estado de saúde mental e do estado de saúde física dos profissionais especificamente para aqueles que são recrutados em Manaus nós temos em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria atendimento a todos os profissionais de todas as categorias da saúde que possam necessitar de suporte emocional A última pergunta é da Rose Guglielminet da TV Band Campinas ela pergunta Campinas teve cerca de 300 profissionais residentes nutricionistas fisioterapeutas que estão sem receber a bolsa há dois meses gostaria de algumas informações razão do atraso valor da bolsa e quando a situação será resolvida Nós temos residências médicas tanto no Ministério da Saúde quanto no Ministério da Educação no âmbito da Secretaria de Gestão do Trabalho de Educação e Saúde do Ministério da Saúde nós temos hoje 22 mil bolsas de residência médica ou seja de especialização seja na área médica seja na área profissional em saúde dessas bolsas desse contingente de 22 mil cerca de 10 mil bolsas são do que nós chamamos de residente do primeiro ano os R1 e nós temos todos os anos uma dificuldade no cadastro inicial desses residentes e temos inconsistência no preenchimento dos dados o que leva a uma dificuldade dos bancos de fazer o pagamento seja por digitação de CPF ou identidade errado esse é o motivo do atraso das bolsas o Ministério da Saúde vem trabalhando diariamente com todo o seu corpo de funcionários para que a gente entre em contato com esses residentes que tem inconsistências bancárias com as instituições as quais eles estão vinculados nós estamos fazendo todas as correções o prazo é que até o dia 15 desse mês nós estejamos com todas as bolsas de residência médica e residência de saúde da área multiprofissional em dia só queria fazer um lembrete aqui para a gente tinha recebido muitas perguntas do nosso grupo sobre questão de isolamento das medidas que devem ser anunciadas então conforme já foi falado na coletiva dessa semana está previsto para segunda-feira que o ministro anuncie na coletiva as informações sobre as diretrizes do planejamento de distanciamento social obrigado obrigado gente obrigado e aí e aí e aí